Oi, eu sou a Raquel, sejam bem-vindos ao meu canal e pessoal, hoje eu vou trazer aqui para vocês mais um vídeo de unboxing e dessa vez eu vou trazer de um jogo que eu estava esperando há um bom tempo aqui, que é o jogo Overwatch vou trazer aqui para vocês o unboxing desse jogo para o Playstation 4 eu na verdade já tinha encomendado ele já faz um tempinho, eu recebi pela loja da Infinity Games que é parceira aqui do canal, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e está aparecendo aqui no vídeo também então vamos lá sem umas delongas, vamos lá para o unboxing Bom, está aí pessoal então, o jogo Overwatch para a Playstation 4 como vocês podem ver aqui, a gente tem obviamente a linda da Tracer, eu adoro essa personagem acho ela, além das habilidades dela, eu tive a oportunidade de jogar na beta e eu joguei com ela eu acho ela muito interessante para se jogar, então ela está aqui em destaque, porque ela é um destaque do jogo e aqui a gente pode ver que a gente tem um item do jogo, ele vem com um bônus que é o visual no ar da Window Maker, acho bem legal então aqui atrás está mostrando um pouquinho dos ambientes, dos personagens está falando um pouquinho do que tem no jogo, dos heróis aqui do lado a gente tem o Overwatch, esse detalhezinho da Blizzard, do Playstation 4 então vamos já abrir aqui, já estou com o meu estilete vamos cortar aqui do lado virar aqui para vocês, para vocês poderem ver abrir nossa, o cheirinho de novo é muito bom, gente, eu adoro o cheirinho de coisa nova então vamos abrir aqui com todo cuidado, né, para a gente, não aconteceu nada opa já temos aqui, ó o códigozinho, tá, da Window Maker, bem legal e temos também aqui, ó, mais brindes aí para ativar, tá vendo mostrando aqui para vocês sem o código, porque eu vou querer usar, tá, gente e é isso daqui, bem legal, porque vieram com esses dois brindes, né vamos deixar aqui do lado e está aqui, ó, o CDzinho do Overwatch então é isso, galera, essa aqui é a caixinha aí do jogo Overwatch espero que vocês tenham gostado do vídeo eu vou ficando por aqui, até a próxima um beijinho e tchau, tchau tchau